Oi, eu sou a Agnesa e eu queria falar sobre uma coisa que me intriga há um bom tempo, que são os números primos. Se você não sabe o que é um número primo, eu vou falar rapidinho. São números que têm necessariamente dois divisores, o número 1 e o próprio número. Então, no caso, o 1, ele não é um número primo, porque ele não tem necessariamente dois divisores. Então, os números primos, eles começam do 2, né? O 2 dá para a gente dividir por 2 e por 1, somente. O 3 dá para dividir por 3 e por 1. O 4 não é primo, porque o 4 eu posso dividir por 2 também. Então, não é primo. O 5 é primo, o 6 não é, porque dá para dividir por 2 e por 3 também. Então, acho que vocês entenderam qual é a ideia. E a questão é, por que será que os números primos me intrigam há tanto tempo? Porque não tem uma regra clara de como encontrar outros primos. É diferente dos pares, números pares, por exemplo. Você sabe que os números pares são todos que dividem por 2, por exemplo. Ou são todos que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, assim, tem uma regra ali para você achar os números pares. Então, se eu pegar um número muito grande e eu ver que ele termina com 8, eu falo assim, pronto, ah, isso aqui é par. Então, tem uma coisa ali para você conseguir analisar. Já com os primos não acontece isso. E aí eu descobri, curiosamente, que isso não é uma coisa que só me intriga, não. Isso aí era uma inocência minha de adolescente. Isso, na verdade, é um problema do milênio. E se você conseguir descobrir como solucionar isso, você vai ganhar 1 milhão de dólares. Não é pouca coisa, né? E muitas pessoas tentam solucionar isso há séculos. Até 1536, acreditava-se que essa relação de 2 elevado a n menos 1 daria um número primo desde que n fosse primo. Então, pegando aqui um número primo, no caso o 3, e substituindo, a gente tem que 2 elevado a 3 é 8, menos 1 dá 7. Ok, 7 é um primo também e a gente obteve a partir do 3, que também é um número primo. Mas, em 1536, Regius, eu não sei se é assim que fala o nome dele, tá, gente? Ele mostrou que isso não é válido sempre. E para um número primo como o 11, a gente não teria uma resposta de número primo, porque 2047 não é primo. Porque a gente consegue dividir o 2047 por 23 e por 89. Em 1644, um monge francês chamado Mersenne, ele mostrou que essa relação, né, que eu mostrei aqui, ela não valia para todos os números, mas, ainda assim, ela valia para muitos números primos. E aí ele calculou para alguns números específicos, calculou para o 13, para o 17, né, substituindo o N por 13, por 17, por aí vai. E aí ele fez uma lista de números para o qual essa relação era válida e a gente conseguia obter outros números primos. E aí, com isso, acabou incentivando esse retorno dos estudos dos números primos. E aí, essa relação passou a ser chamada de primos de Mersenne. Então, toda vez que a gente obtém um primo usando essa relação, a gente chama de primo de Mersenne. E aí tem vários números que agora a gente consegue calcular números primos cada vez maiores, utilizando isso aqui, porque, pensa, antes era tudo feito na mão, né. Aí agora a gente tem os computadores e a gente consegue obter números primos cada vez maiores. E aí você me pergunta, tá, mas para que a gente está querendo com esse tanto de número primo? Bom, gente, sempre tem, em algum momento chega a aplicação das coisas. E uma delas é a criptografia. Então, a gente usa bastante os números primos na criptografia. Se você gosta tanto de educação quanto eu, e se importa com esses vídeos de divulgação científica, contribua com o canal, agora tem a opção de contribuir por Pix, para contribuir com um real, dois reais, ou também por meio do Apoia-se, ou se tornar membro do canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer coisa, deixem nos comentários. E até a próxima. Tchau, tchau.